Gente, decolando um aviãozinho aqui, olha só que legal! Gente, é incrível! Eu estou aqui no Museu das Miniaturas, em Hamburgo, é inacreditavelmente maravilhoso! É um passeio imperdível em Hamburgo! Você para o dia inteiro para vir para cá, porque é muita coisa para ver e muita coisa muito legal! Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL